Pessoal, notícia boa, hein? Atenção Brasil, vários sites já estão falando sobre isso. Você que faz parte do programa Bolsa Família, finalmente teremos os debates. Debates sobre o que vem de aumento, que vem das novas vagas, 1 milhão e 200 mil novas vagas para os estudantes que vão começar agora no próximo mês, mês de junho. Estudantes que estão cadastrados no Cardiúnico, cujas famílias não estejam recebendo o Bolsa Família. Detalhe para isso, tá? Vamos cobrar a situação também sobre os empréstimos. Os empréstimos deverão começar também já na segunda quinzena do mês de junho. O presidente Lula deverá fazer esse grande debate, essa reunião e valores, ó, média 6 mil. Tem gente que vai poder pegar mais do que 6 mil reais, só que são outros públicos, tá? Você que é do Bolsa Família é MEI ou se torna MEI, microempreendedor individual, você vai poder pegar 6 mil reais. Porém, lembro que 2 anos, esse vai ser o tempo máximo. Depois disso, ó, vai ser cortado, vai sair do programa, tá? Informações importantes. Atenção, gente, você que está nos acompanhando, hein? É oficial. 900 reais é isso? Lula vai aumentar o valor do Bolsa Família? 900 reais. Há essa possibilidade? Sim ou não? Tem gente espalhando já aí que esse aumento vai acontecer. Deixa eu falar sobre essa questão de aumento. Aumento, o governo vai liberar 4%. Então, se você pega 4% em cima de 600 reais, esse valor vai chegar a 624. Mas, que 900 reais? Vem de onde isso? Bora trazer os detalhes, né, gente? Preste atenção. Vamos lá, trazer as notícias. Vem aí o auxílio emergencial para esse público nessa região, né? É um tipo de auxílio emergencial, mas com outro nome. Pode ser auxílio Lula, pode ser auxílio Ministro Dias, auxílio desastre, auxílio... Enfim, vários nomes, mas vai ser um auxílio emergencial, tá? Apenas com outro nome. Aumento do Bolsa Família e inclusão do programa. O governo estuda as opções de ajuda a muitas famílias. A União vai editar nova medida provisória com abertura de crédito extraordinário para ministérios atenderem as vítimas das enchentes. Então, é o seguinte, o governo Lula está estudando agora modelos de ajuda financeira provisória aos moradores aí do RS, do Rio Grande do Sul, pelas fortes chuvas. Pelo menos, três alternativas vêm sendo avaliadas. Uma das opções é oferecer uma espécie de auxílio emergencial aos gaúchos, com um valor definido e prazo de duração determinado. Ainda não há valores determinados. Ou seja, há várias especulações, porém, ainda não foi batido o martelo. E vai acontecer essa reunião, esse debate, para definir isso. A proposta seria a seguinte, era similar a um seguro-desemprego, o auxílio concedido pelo governo do ex-presidente Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus. Se seguir o modelo do salário mínimo, seria uma ajuda de R$ 1.412. Se seguir a ajuda do ex-presidente Bolsonaro, então, seria em torno de R$ 600, R$ 1.200 ou R$ 1.800, dependendo do tamanho da família, famílias com mulheres em situações, mulheres vítimas sobre esse desastre e mulheres que sejam solo, mulheres mães-chefes, no caso. Diferentemente do benefício pago aos trabalhadores que perderam o emprego, o auxílio a esse público em estudo pelo governo poderia ser eventualmente prorrogado. Outra opção aventada diz respeito ao programa Bolsa Família. É o seguinte, o governo Lula pode aumentar o valor das parcelas pagas aos gaúchos, que já são beneficiários, ainda inclui quem não está no programa por um tempo pré-determinado. Vocês estão entendendo aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Por exemplo, nesse mês de maio, 620 mil famílias recebem, ou vão receber o benefício do Bolsa Família, que dá, em média, R$ 672 no Rio Grande do Sul. É o valor médio na região. O governo avalia com cuidado as opções sobre a mesa de olho nas contas públicas. Seria o quê? A pessoa recebe R$ 600, receberia mais R$ 100, mais R$ 200, mais R$ 300, mais R$ 400. Ou seja, pode chegar a R$ 700, R$ 800, R$ 900, R$ 1.000. Tudo indica que essa ajuda vai ser para esse público durante um tempo. Pode ser três meses ou seis meses. E outras pessoas que estão na fila de espera, nessa região que ainda não entrou, o governo vai acelerar a liberação e possa receber. Outras famílias que estão bloqueadas, unipessoais, por exemplo, que estão bloqueados porque não há vaga, o governo poderá aumentar esse 16%. Para quem não sabe, o governo libera até 16% de beneficiários que moram só no Bolsa Família. Nesse caso, eles vão tirar essa regra. Vocês estão entendendo? Então, pode aumentar para 20%, para 30%. Ou seja, o governo está de olho nessas famílias e aí quer acelerar a ajuda. Então, ao mesmo tempo em que a ordem do presidente Lula é para que os ministérios façam tudo que estiver ao alcance para dar apoio a todas essas cidades, a equipe econômica do Ministério do Fernando Haddad, da Fazenda, prezando aí a necessidade da atenção com a situação fiscal do país para não extrapolar nada. Então, o governo vai editar essa nova medida provisória com abertura de crédito extraordinário para ministérios atenderem todo esse público. Sobre a questão do Bolsa Família, o próprio ministro Ayrton Dias, do Ministério, ele anunciou no último sábado que vai suspender as ações de averiguação e revisão cadastral do Bolsa Família até o final do ano. Vocês lembram que eu tinha dito, vai ter aí um prazo de um, dois meses, mas poderá aumentar. Eu acredito que seja em 180 dias, seis meses. Então, bora lá. Começando agora em junho, então seria junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sete meses até dezembro. Então, foi muito bom a gente ter cobrado isso aí, porque a princípio ia suspender durante dois meses, mas agora vai até o final do ano. Então, vai estar prorrogada a questão. Quem precisar averiguar, não haverá necessidade às famílias que moram no Rio Grande do Sul. São mais de 252 mil famílias que haviam sido convocadas para regular os seus cadastros de acordo com o próprio ministro Ayrton Dias, a medida tem o objetivo de manter os pagamentos de benefícios e suspender repercussões que resultem na interrupção, como bloqueios, cancelamentos, algum tipo de advertência. Ainda de acordo com o Ministério, as famílias que teriam seus pagamentos interrompidos a partir desse mês de maio, em razão de não regularização cadastral, dentro dos prazos e procedimentos estabelecidos, teriam os pagamentos retomados para que continuem recebendo o Bolsa Família. Ou seja, se você mora no Rio Grande do Sul, recebe alguma ou recebe alguma mensagem dizendo que ia estar bloqueado, ia estar aí com pagamento suspenso, então o governo voltou atrás e deverá liberar, vai cair na conta sim. Então, já a partir da próxima sexta-feira, dia 17. Ok? Então, já a revisão cadastral, que consiste na identificação de registros desatualizados há mais de 24 meses, então o governo vai sim prorrogar até o final do ano, até dezembro, até dezembro e poderá ter, poderá sim, haverá, poderá haver a possibilidade de prorrogar novamente quando chegar no final do ano. Tudo vai depender da situação em que está aí o Rio Grande do Sul, né? Está tomado por águas e agora a gente está vendo aí a situação que é delicada, a situação difícil que o povo do Rio Grande do Sul está enfrentando nesse momento. Eu sempre faço questão de dizer, orem, coloquem nas suas orações aí o povo do Rio Grande do Sul, porque não está fácil. Gente, é difícil a situação, tá? É delicada a situação. Então, você que mora em outras regiões, orem pelo povo do Rio Grande do Sul, nesse momento delicado, nesse momento difícil, é importante você fazer isso. Ok? Certinho? A notícia boa também é que já liberou os 300 reais às mães de Pernambuco, né, gente? As mães de Pernambuco, né, principalmente aquelas que foram selecionadas, o pagamento já está na conta, já foi liberado. Eu vi várias mães dizendo, Alex, já fiz PIX, já transferi, já fiz pagamentos, isso é muito bom, tá? Outra coisa, lembro que o governo de Pernambuco prorrogou até o dia 20 de maio as novas inscrições, ou seja, as mães que moram em Pernambuco e não se inscreveram, tem até o dia 20 de maio para poder se inscrever, ou seja, tem mais uma semana. Depois disso, haverá uma segunda chamada. Quem for aprovada vai receber já no quinto dia útil do próximo mês de junho, 300 reais. Ou seja, tem mães aí que vão receber no mínimo 1.050 reais. 600 do bolso, 650 da primeira infância, da 750 com os 300, 1.050. Quando for no mês de junho, coloca aí mais 102 reais do Vale Gás, que já vai para 1.152 reais. Então, fiquem atentos porque, pessoal do Pernambuco, o governador, inclusive, a gente está esperando anunciar o 10 terceiro que deverá sair, deverá ser divulgado a qualquer momento, tá? Alex, os pagamentos vão começar agora dia 17, sexta-feira. E aí, o governo ainda não falou se outros municípios, além do Rio Grande do Sul, terão os pagamentos antecipados, né? Eu estou sentindo aí uma certa demora para confirmar esses municípios. Eu, inclusive, tinha anunciado em que outros municípios teriam os pagamentos antecipados, falei isso de forma extraoficial e até agora o governo não confirmou, ou seja, sempre atrasa a questão desse anúncio, tá? Mas vamos lá. Pagamentos que vão começar agora sexta-feira, NIS 1, dia 17, sexta-feira. Todo o povo do Rio Grande do Sul, quem tem NIS 2, até o NIS 0, todo mundo recebe junto com o pessoal do NIS 1, tá? Outras regiões também, como Acre, como Maranhão, como algumas cidades da Bahia, São Paulo, algumas cidades do Rio de Janeiro, eu acredito que esse pagamento também será antecipado em alguns municípios, tá? Então é ficar atento. NIS 2, dia 20 de maio, segunda, nesse caso já pega no sábado dia 18, NIS 3, 21 de maio, NIS 4, 22 de maio, NIS 5, 23 de maio, NIS 6, 24 de maio, NIS 7, 27 de maio. Quem tem NIS 7, o pagamento cai na segunda dia 27, mas aí pega antecipado no sábado dia 25, NIS 8, 28 de maio, NIS 9, 29 de maio, encerra com o NIS 0, dia 31 de maio e tá aí encerrado os pagamentos do programa Bolsa Família desse mês de maio. Ó, muita gente tá perguntando sobre o empréstimo. O empréstimo vai começar na segunda quizena do próximo mês, mês de junho, tá, gente? Lembro, o governo deverá dar dois anos. Depois disso, quem fizer o empréstimo será cortado, ok? Quem é MEI, microempreendedor individual ou se tornar MEI, poderá pegar até 6 mil, o presidente vai sancionar através desse debate e aí vai iniciar já no próximo mês de junho, depois do dia, depois da segunda quizena, acredito que depois do dia 20, tá certo? Isso pra todo o Brasil, ok? Pessoal do Rio Grande do Sul, duas parcelas do BPC também já foi confirmada antecipada, né? Aposentados, pensionistas do INSS, duas parcelas antecipadas, nesse caso, tem que confirmar com o banco, se quer ou não, antecipação, tá? Porque aí vai ter os descontos depois de três meses, vai ter o desconto, eles vão descontar durante 60 meses essa antecipação. Isso do BPC e também dos aposentados e pensionistas, ok? O governo também, eu já falei sobre esse auxílio emergencial, né? Que é outro nome que vai ser dado. Há uma especulação que pode também ficar na casa dos 6 mil reais. Pra quê? Quem perdeu geladeira, quem perdeu fogão, cama, sofá, o governo vai dar uma ajuda também até pra aquelas famílias que tiveram aí suas casas comprometidas com algum tipo de rachadura, enfim, o governo deverá dar esse valor, poderá ser o valor médio de 6 mil, porém, esse valor pode ser um pouco menos ou poderá ser um pouco mais, vai depender muito do tamanho da família e do estrago que teve aí na sua casa. Então, eu acredito que isso aqui o governo está acelerando pra poder já iniciar em junho, né? Era bom se liberasse agora pra maio, mas aí estão coletando os dados, vão confirmar valores, esse auxílio emergencial que vai ser outro nome, viu gente? Agora, tem gente dizendo aí que poderá dar uma ajuda extra. Quem ganha a Bolsa Família aumentar de 600, poderá aumentar mais de 300, chegará a 900 reais, pode acontecer isso nessa região, ou eles poderão, aquelas pessoas que não recebem Bolsa Família, né? Desempregadas poderão ter ajuda também de um auxílio aí em torno de 600 reais ou até de um salário mínimo de 1.412 durante 4 ou 6 meses. Então, está tudo isso sendo estudado pela equipe econômica do presidente Lula e a gente, lógico, vai trazer tudo definido aqui quando bateu o martelo, ok? Alex, palavra pra hoje, tem? Tem, né gente? Palavra, todo dia a gente traz palavra pra mim, palavra pra você, palavra de Deus. A gente sempre traz aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. No livro de Efésios, Efésios capítulo 6. Gente, Efésios capítulo 6, no verso 12. O que é que diz Alex? Efésios 6.12, palavra poderosa pra mim, pra você, diz justamente o seguinte. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os princípios, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir num dia do mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade vestida a coraça da justiça. Nesse momento, gente, é pra você se fortalecer na presença do Senhor. Irmãos, se fortaleçam na presença do Senhor. Procurem estar na presença do Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos delicados. Justiça, né? A gente vê muita injustiça. Verdade. A gente vê muitas fake news, muitas mentiras rolando por aí. Ajuda, na hora de chegar junto, demora muito. Uma ajuda que deve sair agora vai demorar, talvez, meses. Uma certa vez eu vi isso acontecendo também no Rio de Janeiro. Petrópolis, Terezópolis, muita gente, devido às fortes chuvas, perderam suas casas, perderam eletroeletrônicos, geladeiras. E demorou muito o governo liberar uma ajuda. E aí teve gente com quase seis meses, foi receber uma ajuda de 6 mil, 6,5 mil. Enfim, mas demorou. Saiu, mas demorou. Então, eu espero que o governo use isso agora, nesse momento que as pessoas estão precisando. Que acelere ajuda, que entregue ajuda. Porque quem tem fome, quem tem sede, não pode esperar. Quem tem fome, tem sede, tem que ser entrega rápida, logo. A gente sabe que o nosso povo, povo brasileiro, ajuda muito. E isso está acontecendo agora. Muitas ciências básicas sendo doadas. Água potável, medicamentos, produtos de limpeza. Mas, enfim, tudo isso está sendo distribuído, doado pelo próprio povo, que é um povo unido, o povo brasileiro. Agora, também o governo tem que fazer a sua parte, acelerar nessa demanda. Ou seja, entregar o mais rápido possível. Se for para aprovar um novo valor de R$ 900,00 do Bolsa Família, para essas famílias que façam isso. As pessoas que não têm direito, mas estão na vaga, estão esperando oportunidades, estão na fila, abra vagas. Os únicos pessoais que estão bloqueados, deverão voltar agora no mês de maio ou junho. Ou seja, o governo realmente tem que acelerar esses auxílios, essa ajuda de uma forma muito prática, muito rápida, sem burocracia. Então, a gente espera que dê tudo certo isso aí. Força Rio Grande do Sul, você que sempre ora. Ore também pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, olha, tem tantas famílias passando necessidade, passando fome seca, frio, passando sede, passando fome, passando frio. Eu estava vendo casos aí de mães que perderam filhos, que estão desesperadas, aflitas. E em pleno dia das mães, as mães chorando, dizendo, meu filhinho, perdi meu filhinho, será que a enchente levou tantas histórias comoventas? É triste, né? Eu sempre digo que isso aí, que está acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro. O clima está falando, o planeta está falando, está dizendo, Jesus está voltando, e as pessoas não estão entendendo. Dó, procura estar na presença do Senhor. Esse mundo, a palavra diz que esse mundo que a gente vive já é de um maligno. Ou seja, esse mundo não tem mais o que oferecer. Continue trabalhando, estudando, mas dê tempo a Deus, tá? Procure estar na presença do Senhor o máximo possível. A palavra diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que mil fora, só para você ver e entender como é importante estar na presença do Senhor. Mais uma vez, parabenizar todas as mães, né? E se juntaram aí, seus filhos, as famílias, nesse último domingo de 12 de maio. Parabéns a você que é mãe. Foi bom o seu dia, foi com a família, com os filhos, um bom almoço, uma boa conversa. É bom o ciclo familiar, né? É bom demais, bom demais. Então, parabéns a vocês, tá? Eu sempre faço questão de dizer o seguinte, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque quem tem Deus tem tudo. Independente da situação que você esteja enfrentando, nós temos um Deus Pai, um Deus maravilhoso que nos ajuda sempre. Ele sempre muda uma situação. Ele continua operando milagre. Então, fica com essa palavra, tá? Aliás, pega esse vídeo e compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte que a mim eu faço. Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome de inscrever? Se destacar de vermelho? Clica nele e fazendo isso vai aparecer. É um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Ó, muita gente entrou nesse mês, né? Já consultou lá o aplicativo, gente desbloqueada, gente que vai ter direito a retroativo, gente que estava na regra de proteção, fez atualização e agora vai voltar a receber o valor inteiro, o valor completo, tá, gente? Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Então, o aumento que poderá ter o Bolsa Família, né, vai depender muito do presidente Lula. O aumento, a expectativa é 4% pra todo o Brasil, mas não agora, eles vão querer liberar isso para o ano. Agora vai ter um aumento que o pessoal no Rio Grande do Sul, tá? O governo deverá aumentar aí, em média de 600, poderá chegar a 900 reais e aí ter outros auxílios também ajudando as famílias. Então, é um aumento provisório, que vai durar alguns meses aí pro povo do Rio Grande do Sul. Ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá. Parabéns você, mamãe. Parabéns também às mães de Pernambuco, né, que a grana já está na conta. Muito bom isso, muito bom isso aí, pessoal. Já comemorando, recebendo o dinheiro. Importante. Deus abençoe, pessoal. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em assunto. A gente se encontra, hein? Lembrar que Rio Grande do Sul também tem liberação de Vale Gás esse mês, hein? O governo está liberando o Vale Gás do jeito que eu falei, está antecipando aí. A questão é, em junho, essas famílias vão ter também Vale Gás, já que vai antecipar? Vamos torcer que sim, que o governo libere também, tá? A gente se encontra. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.